Olha só, gente, um homem é preso suspeito de dar cobertura a uma mulher enquanto ela furtava produtos de uma farmácia no Sudoeste. A mulher conseguiu fugir. A reportagem é de Gabriela Faria. Repare nesta mulher de roupa preta e bolsa grande que anda tranquilamente no comércio. Poderia ser a imagem de uma simples cliente, se não fosse por um pequeno detalhe. Ela para em uma prateleira, pega umas mercadorias e logo depois joga tudo dentro da bolsa. Veja novamente que a mulher chega a olhar para os lados, para ver se alguém estava olhando. As imagens foram captadas por câmeras de segurança de uma farmácia no Sudoeste. Depois que essa mulher furtou os produtos na drogaria, câmeras de segurança de um condomínio que ficam próximo ao estabelecimento flagraram o momento em que ela entrou em um veículo. E aí começa a segunda parte dessa história, porque a própria polícia militar conseguiu prender em flagrante esse comparsa. Estou com o Tenente Radimo aqui. Inclusive, né, Tenente, as câmeras mostraram realmente que havia um comparsa aqui esperando essa mulher para poder ajudar ela na fuga, né? Exatamente. Por volta de 11 horas nós recebemos a informação de que essa drogaria havia sido furtada. A guarnição policial se deslocou aqui até o local e obteve acesso às imagens do circuito de monitoramento. Tanto do interior da farmácia quanto aqui do condomínio. A do condomínio pôde-se observar um veículo que estava dando apoio ao crime e a suposta autora do crime teria embarcado nesse veículo. De posse dessas informações, tanto das características da autora quanto do veículo, o patrulhamento foi intensificado na região e esse veículo veio a ser localizado posteriormente na 104 do Sudoeste. Eu acredito que o autor tenha se valido do fato de ser uma área tranquila e as pessoas não esperam que esse tipo de crime aconteça, né? Então foi um crime de oportunidade que no final não deu certo. O homem foi detido e levado à 5ª Delegacia de Polícia. Dentro do carro foram apreendidos vários produtos que, segundo a PM, foram furtados da drogaria. A mulher ainda não foi presa. A investigação continua. Quem tiver alguma informação, basta ligar para o 197.